Salve muitos beleza, sejam bem vindos ao canal, eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eu estarei vendo um vídeo lá do canal do Felca, ele soltou um vídeo recentemente sobre Analisando um sapo falante Estarei vendo com vocês naquele vídeo que eu disse aí pra vocês verem minhas reações Bora ver esse vídeo doido aí do Felca Vamos ver do que se trata, eu sei que é, no caso parece que é do Caco, né? Aquele, é, dos Muppets Baby, enfim, eu já ia falar um negócio aqui, nada a ver Mas cara, eu lembro desse sapo aí, mano, era muito zoeiro, eu gostava dele Eu cheguei a ver um filme também, enfim, vamos ver esse negócio aí Bora! Não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho Se você é novo ou nova no canal, sejam bem vindos Ai que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho Me dando visualizações, vocês já sabem o esquema do canal Vai nadar com o tubarão Nem brincar comigo, vem Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois Deveu essa vinheta, valeu é De frente com o mongol? De frente com o mongol O que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Minha infância foi muito conturbada Eu vivia num colégio bem pobrezinho e lá eu fazia um contrabando lá de bonecos com eles e vivia desse jeito pra poder viver feliz na minha vida Foi esse tipo de vida, esse tipo de rotina que eu vivia Ai, era muito triste, né? Era triste, era triste, eu ficava tendo que tacar pedra nos outros pra poder passar meu tempo, minha raiva e eu não aguentava mais aquela vida Se eu passar tempo, a sua brincadeira, ela não me saca pedra Caraca, o menino me tocou pedra Caraca, o menino me tocou pedra Sim, sim, eu ficava, eu e meus amigos, a gente ficava sentado na calçada, é brincadeirinha de criança, brincadeira, todo mundo já fez isso Ai a gente ficava aqui, ai as pessoas passavam Olha, Zezão, eu vou ter que te interromper, eu nunca taquei, eu nunca pedras nas pessoas Sim, não teve infância, tu não teve infância, tu não sabe o que que é ser uma criança de verdade, pô Nossa O povo quer saber, o povo tem curiosidade, quantos irmãos você tem? Eu tenho cinco mil irmãos Cinco mil irmãos? A leva foi farta então, né? Esses irmãos, esses cinco irmãos, eles estão por onde? Eles deram errado? É você, é o único, é o filho pródigo? A maioria, 99% morreu, só ficou eu aqui, ai eu tive que viver a vida sozinho, triste Tipo, pela minha vida, é triste perder os seus irmãos assim? Todos os cinco mil, perdi todos Puxa vida, eu não esperava por essa, ô Zezão Eu tô até meio perdido aqui Eu vivo sozinho desde então Nossa, é triste, né? Triste Eu não sei, eu me perdi aqui Você é a favor da fome mundial? Não, tá maluco? Eu não, porra, tá maluco Eu acho que eu vou ser a favor Você não deveria rever os seus conselhos? Não, não Ô Zezão, você não pensa nas crianças? Quem são consciência vai ser a favor da fome, pelo amor? Ô Zezão, você não pensa nas crianças? Não, não, você tá louca Nossa, tá muito zoado, mano Zezão, eu tô horrorizado Eu não esperava que você pensasse dessa forma Eu estou horrorizado Eu não esperava isso de você Eu esperava tudo menos isso Mas como que eu seria a favor? Eu sou... Eu tenho que... Não Ô Zezão, vai tomar no cu Para nós, puberdade Para Zezão, metamorfose Zezão, nos diga, como foi a sua metamorfose? Você sentiu dor nas suas patinhas? Quando as suas patinhas nasceram? Eu senti dor só quando começou a crescer muito Porque eu sou um pouco bem dotado E quando começou a crescer... Bem dotado? Sim, sim Quando começou a crescer de forma anormal Aí começou a sentir uma dorzinha assim na coluna Que minha coluna era um pouco elevada Aí é esse que é o problema É, você é esticado, né? É, eu sou meio esticadinho aqui, ó Meio robusto, meio grande Ah, sim A dor não chega a ser no ânus, né, Zezão? Às vezes, às vezes é uma dorzinha cutânea Nossa Ah, sim Sim, sim Eu entendo Mas dá para aturar, dá para aturar Não é uma dor assim desconfortável É uma dor até que... Pensamos pelo lado bem Pelo lado bom É uma dorzinha... Gostosinha É prazeroso É prazeroso, é prazeroso É no ânus? Não, não É em cima É quase perto É quase perto Ah, na coluna É, perto do ânus Aí eu me confundi, Zezão Você me desculpa? Tô no coco Vida Morte Zezão, você tem quantos anos? Eu tenho 85 Vou fazer 86 em 31 de novembro 85 anos? Poxa, mas os anfêmios, os sapos, as fererecas e rãs, elas vivem só 10 anos Não, é que eu sou diferente, eu nasci de forma diferente, então eu sou mais evoluído do que as outras espécies Ah, você é diferenciado, digamos, anabolizado, digamos assim? Eu sou especial Especial Ô Zezão, a gente vê você sempre com essa pele alisinha, parece que não colocaram nenhuma textura, parece que é só um pixel de cor e a gente quer saber, né? Você passa algum produto de beleza? Faz algum tratamento na sua pele? Essa pele alisinha aqui é porque todo dia antes de dormir, sabe que é antes de dormir? Isso daí vai de dica pra todo mundo aí que tá assistindo também, pra você, pra você você vai gostar bastante Olha só, a dica do Zezão, todo mundo anotando, vamos ver Todo dia antes de tu dormir, tu pega aquela lixa de passar na parede, lixa de passeio, tu passa bem, esfrega bem no teu rosto, esfrega bem no teu rosto, vai sair todas as espinhas, todos os cabos Eu mesmo tenho do lado da minha pia, uma... Como é que eu não lembro o nome? Uma lixadeira orbital B.O. 4.220 volts, do lado da minha pia Todo dia antes de dormir, eu passo no meu rosto O Zezão, mas isso não faz mal? Não, não, só faz mal se tu arrancar a pele, aí faz mal Ah, é claro, Zezão, como eu sou ignorante Apesar que se tu arranhar a pele, tu não vai ter mais pravo, enfim, então também é um lado bom É, e também é quando você, se você lixar o suficiente pra podar os nervos, né? Se você arranca os seus nervos, você não tem mais ligações com o cérebro E acaba não sentindo mais nem as sinapses neuronais Ou que acaba não sentindo mais dor, né? É um método realmente efetivo, ó Exatamente Pô, Zezão, a gente fica curioso Que espécie de sapo que você é exatamente? Eu sou um brevícipes fúspos Porém eu sou evoluído, eu sou da forma mais evoluída possível É mamiludinho, né? Você é mamiludinho Isso aqui é meu charme, isso aqui é o meu charme Eu ando na rua, ninguém aguenta, ninguém aguenta Nego sempre fica olhando pra mim, ainda mais quando eu tô de cueca Eu fico de cueca assim, todo mundo olha pra mim de cueca, não sei o que Tá todo mundo apaixonado Você é muito assediado? Não, normalmente não As pessoas só ficam me gritando, falando Quando eu tô andando na rua, eu só ficam me gritando assim Ah, eu carnicia Eu acho que é elogio Entendo, entendo Pô, Zezão, eu entrei nas suas redes sociais Claro que antes de comentar aqui A gente sempre fez uma busca Avançada sobre os convidados E eu vi que você até em fotos 80, né? É, fotos com bebidas alcoólicas Ô Zezão, você bebe? Não, eu não bebo não, tá maluca? Eu não consumo Eu não consum... Ah, vou te desculpa Eu não costumo consumir nenhum tipo de bebida alcoólica Ah, a impressão que passa é que você é um alcoólatra safado Não, não, eu sou uma pessoa muito Muito culta assim com a minha vida Eu só bebo, se for pra beber cachaça E coisa assim alcoólica Eu só bebo pelo menos uma garrafa por dia Pelo menos assim Não tanto, não exagero Não chega a beber duas Uma garrafa? É Mas você não sabe que isso é errado, Zezão? Não, não Isso aí faz bem pra saúde Pelo menos Já é comprovado Sabia? É comprovado Pelo menos uma garrafa por dia De cachaça assim De 51 Aquela pitu bem brava mesmo Mano Tomar um litro dela por dia É saudável Nossa Vamos para a próxima pergunta Entendi Zezão Você é um sapo falante Zezão Nem percebi Eu tenho 47 anos Eu nunca vi algo assim Então a gente fica meio sem entender E a gente quer saber Como foi que você nasceu? Quem são os seus pais? Explica um pouco essa história Claro, claro É porque a minha mãe Ela gosta muito desses filmezinhos da Disney Já viu? Esses filmezinhos da Disney Conto de fada A preciosa e o sapo? Sim, sim Aí ela era tão fanática Que ela foi e deu pra um sapo Achando que era um príncipe Aí nasceu eu Poxa, mas Zezão Isso não transmite a doença? Não, não Só dá doença e se beijar na boca Beijar na boca Aí dá sapinho Oh, Zezão Vamos falar de coisa boa agora Caraca Que sexualidade Oh, Zezão Que é muita polêmica Qual a sua sexualidade? Eu sou hétero Eu sou hétero Eu gosto de mulher Eu gosto de mulher Oh, Zezão Você é gay? Não, não, não Oh, Zezão Você gosta de um De um É como que é? É de um croquetinho Não, não Não, não Não gosto dessa coisa Não, Zezão Você gosta de Oh Não gosto Oh, Zezão Você gosta de uma Bisnaguinha? Não, tu tá misturando Pelo amor de Deus Oh, Zezão Você gosta de uma É De uma De uma De uma De uma De uma De uma peça Não, eu sou morte pra cacete Eu sou mais pra cacete Demais Lóis de mim Oh, Zezão Então E se você não Você é Dias Neste hétero Onde foi que você conheceu Esse tal de Robson O que ele é pra você? O Robson O Robson É um É mais do que um amigo Ele é um brother meu Tudo que a gente faz é só É só não brotherar Ele é meu encanador Ele sempre desencana lá Meu vaso lá Quando eu tô sozinho Eu tenho medo de dormir sozinho, gente Então tipo Quando eu durmo sozinho Eu fico com medo Aí eu chamo ele Ele vem do vídeo comigo Fazer companhia Eu não aguento ficar dormindo sozinho Aí ele me ajuda Porque eu já tô Já tô sendo a mulher Porque a mulher lá no prão Aí ele vem me ajudar Ele que faz Faz tudo aqui na minha casa Ele que me ajuda com tudo Ah, mas não tem nenhuma Relação sexual entre vocês? Não, não Longe de mim, não Só na brotheragem mesmo Só amizade Só na brotheragem Usando óculos Vocês sempre fazem usando óculos E de meia, né? Que são as regras do goi É, às vezes eu gosto de usar mesmo Como tu serve? Foi um palpite meu, ô Zezão É porque existem sim As regras da brotheragem E as regras da brotheragem É a que pode sim Fazer, manter relações sexuais Mas sem contato visual Então as pessoas Acostumam usar óculos Para estar penetrando os amigos E é mais ou menos Essa relação que você teria com o Robson É, às vezes Às vezes ele vem com essa coisa Mas sim, mano Ele vai pedir para botar óculos E meia também Eu nunca entendi esse tipo de gosto dele Eu não gosto Mas eu uso Aí eu uso só porque ele pede mesmo Mas é só Só porque ele acha que é bonito Aí ele fala É estiloso Fica bonito com essa Fica bonito com isso Ressalta teus olhos Aí eu uso Ah, sim E você poderia demonstrar aí Como que é a utilização do óculos? Aí eu já não sei como que eu faço Tem aí? Eu não sei se tem 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 Ah, ele vai buscar para a gente ver Ah Ele foi buscar Engraçado que ele nem levou a câmera Né? Tá nem aí Bom, ele tá procurando, né? Tem um tempinho até ele achar Ah Mas fica tranquilo aqui O tempo é assim ó Não é como se a gente tivesse horário não Viu, Zezão? Não, não, nem me atrasei Cheguei rápido aqui ó Aqui ó Esse aqui é meu óculos É assim que ele gosta que eu fique Ah Sem contato visual É Sempre eu uso esse óculos aqui Ele fica muito feliz Ele gosta, né? Ele gosta Ele se sente bem Sim, sim Ele se sente muito feliz quando bate esse óculos Eles vão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro desse canal E tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais Tamo juntos mitos Um forte abraço e um salve do Agente Negão Valeu! Então é isso mitos Esse daí foi o canal do Felco O link desse vídeo dele está lá na descrição E cara Esse daqui foi o vídeo mais doido que eu já vi dele Ou mais aleatório Sei lá Não sei mano O cara é muito louco Mano Vai ter o próximo episódio Vocês quiserem Vocês botem nos comentários Se vocês quiserem que eu veja quando ele soltar É claro Mas eu acho que mesmo assim Eu vou te lazer Se vocês não falarem que não querem Porque cara Eu gosto do Felco Eu acho ele muito legal E muito doido também Ele realmente tem problemas mentais Esse cara não é possível Mano Ele é muito aleatório Caraca É verdade Quer dizer Às vezes não Espero que vocês comentem aí Me pedindo mais vídeos É claro E não percam os próximos vídeos Que eu estarei trazendo Beleza? Até a próxima E valeu! Estão olhando o que? Se inscrevam logo aqui Ou vocês acham que São reitas o suficiente Para não gostar do negão Querem beijar minha faca? Exatamente Então Ah Eu adoro Obrigado.